Música Com certeza aí, mais um adiô, DJ Boa, todos os caminhoneiros por aqui Eu, CDzão, Conexão Centro-Oeste Volume 1, canaleta vai sendo aí 26 no AM É o povo aí que representa Dourados, Mato Grosso do Sul E a unidade 025 tá por aí É o pancadão O homem do VW, hein VW 150 vai sendo cargueiro Negócio ali de caçamba Eu falei chapéu virado Tô esquecendo também aí o 026 É o Mirim E o Mirim tá por aí O homem do FH, né Câmara fria Dois motos pra tomar de conta Eu tenho dito Duas responsabilidades Mas com certeza o Mirim aí Dá conta do recado, hein E um 027 Rogério, né Rogério Fininho O homem do VW 250 Negócio de caçamba E tem o Dito Chapéu virado é o que liga É o CDzão aí Conexão Centro-Oeste Volume 1, DJ A canaleta vai sendo aí 26 no AM Chama no rádio QAP Com certeza o chofé é caminhoneiro, hein E roda o Brasil inteiro E se o patrão mandar O trabalho dá E pro estrangeiro Olha aí, macho Faz parte da vida Faz parte do show Deus dá o dom E nós faz o talento, hein Isso a Globo não mostra É a geração aí Que parou o Brasil Agrupamento Conexão Centro-Oeste 26 AM A canaleta É o CDzão Volume 1 Tipo assim, né, cara Pause os horários E honra os compromissos E se feliz Por isso Solta o carro Motorista É, várias redução Várias transferência de caixa, hein Vários KM percorrida E é feliz Por isso Vários KM Tchau, tchau. Tchau.